Veja nesta edição, Belém é a segunda capital com pior identificação das ruas. Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal fiscaliza estradas do Pará. Oficina mostra como boas práticas alimentares podem ajudar na diminuição do câncer. Trânsito no entroncamento sofre intervenção por causa das obras do BRT. Igreja de Belém, com fé e beleza, a festa de Corpus Christi. Santa Casa de Misericórdia promove campanha para mobilizar mães doadoras de leite. As dicas para o final de semana na Agenda Cultural e o bate-papo musical com o cantor e compositor Marquinhos Melodia. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 8 de junho, já está no ar. A cidade de Belém está na segunda colocação como capital com menor número de ruas sinalizadas. Ela perde apenas para Maceió. Os dados são do Censo de 2010, realizado pelo IBGE. Belém é a segunda colocada entre as capitais do país que tem a pior identificação nas vias públicas. Essa é uma característica identificada nos dados do Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Foram verificadas diversas características, o que nós chamamos de características urbanísticas do entorno dos domicílios. Então, a identificação do logradouro é uma dessas características, dessas dez características que foram levantadas pelo IBGE. A média nacional é de 60% de vias sinalizadas em todas as capitais brasileiras. Manaus possui apenas 42% de vias sinalizadas, ficando abaixo da média nacional. E a situação de Belém é ainda pior, com apenas 35% de sinalização. Sendo que, se levarmos em consideração a região metropolitana de Belém, esse número cai para apenas 30%. Belém realmente está muito mal colocada dentro das capitais brasileiras. No caso de sinalização, da identificação do logradouro, ela é a penúltima colocada, considerando o município das capitais. Se você considerar a região metropolitana, a situação é pior ainda. Então, nós temos em Belém, no município de Belém, apenas 35% dos logradouros públicos identificados. Isto no ano 2010. No quesito de municípios com mais de 1 milhão de habitantes, Belém está na pior colocação. Os dados do IBGE devem ajudar a melhorar a falta de identificação nas vias de Belém. Efetivamente, informa a sociedade brasileira, aos governos de uma maneira geral, sobre aspectos fundamentais da qualidade de vida do povo brasileiro. Então, essa é a missão do IBGE. Exatamente, produzir dados para que, então, sejam feitas ações, tanto no nível público, quanto no nível privado, para melhorar cada vez mais a situação do povo brasileiro. Segunda-feira termina o prazo para conseguir o desconto do imposto sobre a propriedade de veículos automotores de placas com finais 7 a 37. O pagamento integral do IPVA, dois meses antes do prazo final do licenciamento, para veículos que não tenham multas, garante o benefício do IPVA ao cidadão. O proprietário de veículo tem também a opção de antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas sem desconto no site www.cefa.pa.gov.br e, aliás, é possível consultar as datas, valores e optar pelo pagamento integral ou parcelado. A Polícia Rodoviária Federal fiscaliza as estradas até o próximo domingo na Operação Corpus Christi e a Companhia de Transportes do município de Belém disponibiliza ônibus extras para quem pretende ir para Mosqueiro e Outeiro neste final de semana. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, a Polícia Rodoviária Federal fiscaliza as estradas por conta do feriado de Corpus Christi. A operação encerra no domingo. A principal preocupação da PRF é com a condução de veículos por motoristas que ingeriram bebida alcoólica, uma das principais causas de acidentes nas estradas. E para quem vai sair de Belém de ônibus neste final de semana, a Companhia de Transportes do município disponibilizou ônibus extras que saem deste ponto aqui na Avenida Almirante Barroso, em frente ao Terminal Rodoviário. Os ônibus custam R$ 2,00 para Outeiro e R$ 3,30 para Mosqueiro. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Professores, diretores, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais de escolas públicas e particulares podem se inscrever a partir de hoje em um concurso que vai premiar projetos pedagógicos de destaque na educação básica. Os trabalhos podem ser inscritos no site do Prêmio Educador Nota 10, promovido pela Fundação Vitor Civita. As inscrições vão até o dia 8 de julho. As experiências escolares devem ter sido realizadas e concluídas entre fevereiro de 2011 e junho de 2012. Uma comissão julgadora vai indicar os 10 educadores premiados. Os 10 professores vencedores e o gestor vencedor recebem como prêmio R$ 15 mil cada um e a escola onde o gestor atua recebe R$ 10 mil. A Coordenação Estadual de Nutrição ministra uma oficina de culinária que tem como objetivo mostrar como boas práticas alimentares podem ajudar na diminuição de casos de câncer. O foco principal da oficina é a prevenção da doença por meio do cardápio regional. A oficina é destinada aos nutricionistas que desenvolvem suas atividades nos 13 centros regionais de saúde da SESPA e nos núcleos de atenção à saúde, a fim de que sejam multiplicadores dessas estratégias junto à população. A mensagem e a necessidade que nós temos hoje de reduzir a prevalência de câncer no Estado. Nós sabemos que há necessidade sim de melhorar o tratamento dessas pessoas, mas muito melhor, muito mais positivo. O impacto seria muito mais positivo se nós reduzíssemos o número de pessoas que venham a ter câncer. O programa obedece a publicação Políticas e Ações para a Prevenção do Câncer no Brasil, Alimentação, Nutrição e Atividade Física. Segundo a publicação, no Brasil, a alimentação saudável associada à atividade física pode prevenir em até 63% os casos de câncer na boca, faringe e laringe, 60% dos tumores no esôfago e 52% dos casos em que a doença atinge o útero. Se você observar, é trato digestivo, esôfago, estômago, colo e reto. Nós temos a questão da obesidade, que é um fator de risco importantíssimo para o câncer, endométrio, mama, pâncreas. Então, são tipos de cânceres muito incidentes. No Estado do Pará, o mais incidente é o colo do útero, mas o que tem mais relação com a alimentação é o câncer de estômago. Eu creio que é o terceiro no Estado. Segundo o Hospital Ofir Loyola, no período de 2000 e 2008, foram registrados nos homens 1.810 casos de câncer de próstata, 1.149 de estômago e 504 de brônquios e pulmões. Entre as mulheres, o Ofir Loyola registrou, no mesmo período, 4.884 casos de câncer de colo de útero, 2.871 de mama e 547 de estômago. A oficina de culinária, que é uma parceria entre o Inca e a SESPA, é uma busca do reconhecimento dos alimentos como prevenção do câncer. Os hábitos alimentares podem ser risco ou solução para esta doença que atinge boa parte da população. Como proteção, eu recomendo que os alimentos naturais, principalmente frutas e hortaliças, o brasileiro não consome a quantidade adequada, recomendada para a saúde, que são, no mínimo, 5 porções desses alimentos ao dia, 2 porções de frutas e 3 de hortaliças. Por outro lado, arroz, feijão, ele não pode faltar no nosso dia a dia, que são alimentos super ricos e que hoje a população, a gente tem nas pesquisas hoje, uma déficit, uma redução do consumo desses alimentos, dessa mistura maravilhosa do brasileiro, que é o arroz e feijão. Então, grãos, fibras, o brasileiro não consome também muitas fibras, porque ele consome muito os alimentos industrializados. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, a estimativa de novos casos da doença para 2012 entre a população masculina no Pará é de 930 casos de câncer de próstata, 430 de estômago, 270 de traqueia, brônquios e pulmão e 150 de cólon de reto. Já entre as mulheres, a estimativa aponta 810 novos casos de colo de útero, 740 de mama, 250 de estômago e 240 de casos de câncer de tireoide. Para mudar essa estimativa, é necessário prevenir. Os multiplicadores que sairão da oficina irão adaptar os bons hábitos à culinária de cada região. Os alimentos que nós vamos utilizar serão diferentes, mas os multiplicadores estão preparados e sabem como fazer a substituição dos alimentos que são, digamos assim, produzidos e consumidos na região metropolitana de Belém, que é o que nós estamos usando agora, e como fazer para substituir na região de origem, inclusive em aldeias indígenas, que nós temos aqui participando conosco, nutricionistas e agentes comunitários também da saúde indígena. O que a gente preconiza com a oficina culinária é resgatar nas famílias o hábito de cozinhar, porque é uma alquimia, é uma coisa maravilhosa quando é feito em família. Depois de ter registrado no dia 1º de junho o maior nível da história, o Rio Negro começou a descer em Manaus. Até agora, o rio desceu 3 centímetros. A Superintendência Regional do Serviço Geológico do Brasil confirmou o período de vazante e disse que em um prazo de 20 a 25 dias, o nível do Rio Negro deverá voltar ao normal, abaixo dos 29 metros. O nível do rio bateu o recorde quando atingiu 29,97 metros. Até então, a maior cheia havia sido registrada em 2009. A cheia deste ano afetou mais de 80 mil famílias, 52 municípios decretaram situação de emergência e 3 de calamidade pública. O período de vazante também começou em outros rios do Amazonas. O trânsito no entroncamento de Belém sofre intervenções por causa das obras do BRT. A CETEBEL interditou as faixas centrais nos dois sentidos do entroncamento. A repórter Carolina Guimarães tem mais detalhes. Marcos, os motoristas só poderão utilizar as duas faixas laterais de cada túnel. Segundo a assessoria de comunicação da CETEBEL, o túnel não será fechado. Haverá apenas a redução no número de faixas, que antes eram três e agora serão apenas duas. Por conta das obras do BRT, outras alterações já foram feitas. Quem quiser pegar a Almirante Barroso ou a BR-316 pela rotatória, não poderá mais, pois quem vem da Augusto Montenegro ou da Pedro Álvares Cabral encontrará a rotatória fechada. Para isso, os motoristas deverão pegar a Pedro Álvares Cabral e a Tavares Bastos para seguir para Almirante Barroso ou a João Paulo II ou então fazer o retorno para a BR-316. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Nesta manhã, motoristas de micro-ônibus ocuparam duas pistas da BR-316 a partir da entrada do conjunto Júlia Sefer no sentido Ananindeu a Belém para protestar contra a decisão da CETEBEL de proibir o retorno dos veículos pela rotatória do entroncamento. Ao todo, são 15 linhas e 360 micro-ônibus de Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara e Benevides. A manifestação foi pacífica, mas o trânsito ficou bastante congestionado no local. E você acompanha ainda nesta edição, Igreja de Belém celebra com fé e beleza a Festa de Corpus Christi. Santa Casa de Misericórdia promove campanha para mobilizar mães doadoras de leite. As dicas para o final de semana na Agenda Cultural e o bate-papo musical com o cantor e compositor Marquinhos Melodia. Faleceu na manhã de ontem, aos 94 anos, o Frei Capuchino Elias Baldelli por complicações de saúde. Nesta manhã, houve a missa de corpo presente presidida pelo arcebispo emérito de Belém, Dom Vicente Zico e concelebrada pelos freios Capuchinhos e vários sacerdotes da arquidiocese. Muito amado pelos paroquianos, Frei Elias nasceu na Itália, mas residia há muitos anos no Brasil e particularmente na cidade de Belém. Nos últimos anos, Frei Elias atendia muitas confissões e visitava os doentes em hospitais e em residências. Católicos do mundo inteiro celebraram ontem a festa do Corpo de Deus. Em Belém, a cerimônia de Corpus Christi contou com a participação de mais de 5 mil fiéis e foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. A procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas de Belém se caracterizou pela fé, beleza e sacralidade. Foi com grande alegria que em Belém, católicos celebraram a festa do Corpo de Cristo. A celebração começou com uma missa solene presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, às 8 horas na Praça Valdemar Henrique. Já começamos a saborear na terra, pela comunhão do vosso corpo e do vosso sangue, vós que viveis e reinais para sempre. Um lugar simbólico. Foi aqui, na Praça Valdemar Henrique, que em 1953 aconteceu o VI Congresso Eucarístico. Os tapetes na rua são uma forma de arte popular, manifestar a devoção, o carinho, a compreensão das realidades da fé. Eu posso dizer que foi uma celebração que encheu o coração, encheu a alma de todos. Estamos muito felizes e eu tenho certeza de que todo o povo católico da Arquidio Assésio de Belém agradece a Nosso Senhor por essa celebração que nos encaminha, porque estamos fazendo a preparação para o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Nós realizamos a Santa Missa na Praça Valdemar Henrique, onde aconteceu o VI Congresso Eucarístico Nacional em 1953, aqui na nossa cidade de Belém. E Belém será outra vez capital eucarística do Brasil no ano de 2016. Logo após a missa, o povo seguiu em procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas de Belém. É tradição nos municípios paraenses a confecção de tapetes feitos de serragem e areia para a celebração de Corpus Christi. Este ano, aqui em Belém, a responsabilidade de ornamentar as ruas foi das paróquias da Arquidiocese. Isso foi uma força do Espírito Santo que auxiliou cada paróquia que estava aqui, cada integrante, que realmente veio dar o amor pela sua comunidade, pelo amor ao projeto de Deus e de Nossa Senhora. E está aqui a belezura que o povo paraense, o povo das suas comunidades, das suas paróquias, se doou. Esse trabalho que é tão lindo, eu lhe digo que o que a gente sente pela nossa paróquia, pelo trabalho que a gente faz para Deus, é muito gratificante. A procissão foi até a Igreja das Mercês, onde Dom Alberto Taveira Corrêa abençoou o povo. Nós fazemos homenagem à presença permanente de Jesus. Não é uma lembrança, não é uma recordação, é uma presença. A presença verdadeira, a presença no Santíssimo Sacramento, quando ele diz, isto é o meu corpo. Então, para nós, estamos tratando com o coração da nossa vida da Igreja, o coração da nossa vida cristã. Por isso, estamos celebrando o precioso presente, o tesouro mais importante que temos. A solenidade de Corpus Christi originou-se de um milagre eucarístico ocorrido no século XIII. Então, a origem foi na Idade Média, século XIII, devido aos chamados milagres eucarísticos. Um que aconteceu em Bolsena, na Itália, devido a um sacerdote que teria duvidado da presença real. Então, quando ele elevou a hóstia, saiu o sangue, a hóstia de pão se transformou em carne viva. E aquilo motivou uma ida daquele material para o Papa e ele, em 1264, estabeleceu a primeira festa do corpo de Deus. E assim, ao longo do tempo, essa festa foi ganhando um formato próprio, até chegar um pouco com esse estilo que nós celebramos. Com festa, acornamentos, bandeiras, flores, tapetes. Manifestando a fé pública da igreja na presença real do Senhor. Sacramentos são gestos humanos, são acompanhados de palavras. No dia de Corpus Christi, o único sacrifício de Cristo se renova. A mensagem que eu deixo é que todos aprendamos realmente a viver a unidade que se constrói pela Eucaristia. A unidade da igreja, a unidade dos corações. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda declarado neste ano. Mais de 1 milhão e 800 mil contribuintes receberão a restituição. A maioria dos contribuintes são idosos. O pagamento será feito na próxima sexta-feira, dia 15. No mesmo lote, outros R$ 100 milhões serão pagos referentes aos lotes residuais de 2008, 2009, 2010 e 2011. A consulta poderá ser feita pelo site da Receita Federal ou pelo Receita Fone, no número 146. E você pode obter mais informações na central de atendimento da Receita, nos telefones 404-0001 para as capitais ou 0800-729-0001 para as demais cidades. Nos meses de junho e julho, cai o número de doações de leite na Santa Casa de Misericórdia do Pará. E para manter o estoque compatível com as necessidades dos recém-nascidos, a Santa Casa promove uma campanha para mobilizar mães doadoras. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, está sobrando leite materno? Doe! Este é o tema da campanha realizada aqui pela Santa Casa de Misericórdia do Pará para mobilizar as mulheres acerca da doação de leite. Aqui ao nosso lado está o subtenente, que é o Márcio Souza, que faz parte da coordenação do programa dos Bombeiros da Vida. Fala pra gente, como é que o senhor vê a importância dessas mulheres colaborarem? A sensibilização é muito importante. Aqui na Santa Casa, esse projeto existe há nove anos aqui e ele sensibiliza e tenta sensibilizar a mãe a doar esse leite, aquele excesso que a gente precisa, para as 120 UTIs aqui da Santa Casa. Em média por mês, vocês conseguem muitas doações ou, na verdade, o número ainda não é suficiente? Por isso que é importante que essas mães ajudem? Com certeza. Infelizmente, o número é insuficiente. Das 120 UTIs às 130, para suprir a necessidade com leite materno, seriam necessários 900 litros por mês. Mas, esse mês de maio, nós arrecadamos pouco mais de 287 litros. Então, infelizmente, alguns bebês, alguns recém-nascidos, eles ainda vão para a fórmula, que eles chamam aqui. E, para facilitar o trabalho, os bombeiros vão na casa das mães, se for necessário, coletar esse leite? Com certeza. Toda mãe pode ser doadora. Basta que ela ligue para a gente, por 0800-7272-057, que faremos o cadastro aqui, levaremos o kit e daremos todas as orientações a ela para poder fazer essa ordem. Agora, Tenente, vocês também aceitam a doação de vidros para armazenar esse material das mães que doam aqui na própria Santa Casa? Isso. Além de buscar o leite na casa da mãe, a gente também recebe a doação de vidros, que é muito importante. Porque esse vidro, ele vai para a casa da mãe, ele vem aqui para Santa Casa, sofre um teste de laboratório, pastorizado. E, infelizmente, ele se quebra, né? E a gente precisa muito desses vidros também. A gente vai buscar na rota. Agora, Santa Casa e os bombeiros da vida também têm uma parceria com o Propaz nessa campanha? Isso. Agora, nós estamos com a parceria com o Propaz, né? São quatro polos que vão arrecadar esse vidro, né? Esse recipiente para a gente. E a gente espera contar com a ajuda da população. Obrigada, Tenente, pelas suas informações. E a gente espera, Marcos, que todos se sensibilizem. As mulheres que estão amamentando podem colaborar com os bombeiros da vida e com a Santa Casa. É com você. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União uma portaria anunciando a criação de 1.615 novas vagas em cursos superiores de medicina de universidades federais. Atualmente, as instituições federais oferecem 735 vagas em cursos de medicina. A ampliação faz parte dos planos do MEC de aumentar o número de vagas em cursos de medicina até 2013. As vagas são principalmente para universidades localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Conselho Federal de Medicina se pronunciou contrário à ampliação do número de vagas nos cursos de medicina do país. O MEC também anunciou a autorização para a criação de 800 vagas em 9 cursos novos de medicina em faculdades particulares. E você acompanha agora a Agenda Cultural para este final de semana. A exposição Viva Vila pelo Brasil conta um pouco da história do compositor Heitor Vila-Lobos através de imagens, textos, vídeos e muita música. Em exposição até o dia 20 de junho, normais em 3 da Estação das Docas. A entrada é franca. O Cinema Olímpia apresenta amostra de filmes musicais com os clássicos Positivamente Mille, Sinfonia de Paris e Cantando na Chuva. É de hoje até domingo, sempre às 6 e meia da tarde, com a entrada franca. Como parte da programação do 25º Festival Internacional de Música do Pará, a banda sinfônica se apresenta domingo às 11 horas da manhã no Teatro da Paz. A entrada é franca. O Teatrinho do Mangão apresenta o espetáculo A Viagem dos Palhaços. A história tem a temática ambiental e é voltada para o público infantil. É neste domingo, a partir das 10 e meia da manhã, no Mangão das Garças. A entrada também é franca. Libras e Direitos Humanos. Esse é o tema da formação continuada de professores prevista para o período de 2 a 7 de julho, na Fundação Curro Velho, em Belém. Serão ofertadas 70 vagas e as inscrições iniciam na próxima segunda-feira e terminam no dia 30, na Casa da Linguagem. Professores da Rede Pública de Ensino estão isentos da taxa de inscrição. A capacitação é voltada para pessoas que desejam desenvolver o conhecimento em língua brasileira de sinais. No curso, os participantes vão aprender o alfabeto em libras, conversação, concepção de surdez e o batismo em sinais. Mais informações pelo telefone 3241-9786. O samba é o ritmo do nosso bate-papo musical de hoje. A repórter Larissa Cristina conversou com o cantor e compositor Marquinhos Melodia e mostra as curiosidades do trabalho deste artista paraense. São quatro décadas dedicadas ao samba. Muitas canções escritas e premiadas. No nosso bate-papo especial de hoje, a gente recebe o cantor e compositor Marquinhos Melodia. Marquinhos, fala pra gente. A sua carreira musical começou ainda na década de 70. O samba entrou na sua vida de que forma? Olha, o samba entrou através do chorinho. Eu toquei com um grupo de choro do Gino do Cavaco. De lá, vim tocar no restaurante Renasci com ele. E de lá, eu conheci o samba. Começando com o chorinho, sempre tinha choro e samba. As casas eram assim, tinha choro e samba. Primeiramente, era aquela, vamos pra seresta, né? Pra seresta. Mas tinha sempre, o samba sempre estava presente. E ali começou o samba. E você começou na percussão, mas também passou por vários instrumentos. Isso, comecei na percussão. E depois me deu aquela agonia de começar a aprender a tocar corda. Aí, através de um amigo meu, vai lá em casa, bora pegar um pouquinho de violão. Tu tem uma voz boa. E foi me empolgando. A gente vai se empolgando e vai, né? E me deu aquela agonia. Eu comecei aí, comecei a aprender violão. Aprendi o violão. Comecei a tocar umas músicas, assim, certinhas na noite, aprendendo dos livros e tal. Pegando e começava na noite tocando o violão. E essa arte de compor, muitos compositores, inclusive cantores, também regravaram as suas músicas. E o senhor recebeu vários prêmios por isso. Isso, nós tivemos a felicidade de ter esse pessoal por perto. E, pô, Marquinhos, vamos colocar essa música no festival, vamos fazer isso. E começamos a participar de festivais, né? Eu participei do primeiro festival de grupo regionais. E foi justamente com a música Vem Ver o Peso, junto com o grupo Levanta Poeira. Tá na luta há muito tempo e agora que a gente vai soltar um CD muito bem feito de samba. Digo pra você, não devendo pra ninguém, um CD que pode ser colocado nacionalmente, que não tem, entendeu? É um CD muito bem gravado, com só gente da terra fazendo a nossa produção. E tá muito bom, e tem muitas músicas da terra, que eu gosto muito de cantar a nossa terra. Então a gente pode entender que o CD que o senhor vai lançar agora é fruto, na verdade, do reconhecimento de todo esse trabalho, de todos esses quase 40 anos de carreira? Isso não deixa de ser um reconhecimento de todo esse tempo de carreira que a gente tem. Meio dividida, assim, com outras coisas, mas a gente tem que dar vazão naquilo que a gente gosta. Então a música, o samba entrou mesmo, e a gente tá aí com esse CD e tá louquinho pra gravar. Marquinhos, obrigada pelas suas informações, e a gente agradece e deseja aí uma ótima sorte nesse novo CD que o senhor tá lançando. E o Nazaré Notícias de hoje vai ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima segunda-feira. E a todos, um ótimo final de semana. Vou dar a volta por cima, porque esse falso amor só me deixou tristeza Levou toda a minha beleza, minha alegria sumiu Vou mandar este amor, pra onde quer que seja, do meu coração sair E aí